O Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, tem 20 metas e mais de 250 estratégias que devem ser atingidas em 10 anos. Mas em 2015 e 2016, nenhuma das 14 metas foi cumprida integralmente. É o que diz o relatório do primeiro bienio, apresentado hoje na Comissão de Educação do Senado em Brasília. Garantir acesso universal à educação básica com qualidade, superar desigualdades, ampliar acesso ao ensino superior, valorizar profissionais da área e ampliar investimentos, entre outros. O PNE tem como objetivo colocar a educação brasileira entre as mais avançadas do mundo. Por isso, a cada período é feito um balanço para analisar as 20 metas do programa. Segundo o relatório dos dois primeiros anos apresentado no Senado Federal, por enquanto, nenhuma ainda foi cumprida. Segundo a meta 9, por exemplo, em 2015, 93,5% da população acima de 15 anos deveria estar alfabetizada. O índice ficou próximo, em 91,5%, mas alguns dados deixaram a desejar, como a meta 3, que previa todos os jovens entre 15 e 17 anos, em sala de aula. Entretanto, mais de 1,6 milhões de estudantes ainda não foram matriculados. Todo esse conjunto de questões aliadas às questões de recursos, de crise econômica, de certo contingenciamento, isso, de alguma maneira, teve uma interferência direta nas implicações, nos desdobramentos das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Para a senadora Fátima Bezerra, é preciso que ocorra um pacto entre gestores, professores e estudantes, para que o objetivo seja cumprido até 2024, último ano do PNE, mas que tudo depende principalmente da aplicação integral dos recursos estabelecidos pelo programa. Primeiro, nós temos que, até 2024, garantir que 10% do PIB será destinado para a educação. Nós temos, por exemplo, que lutar para preservar as leis que destinaram 75% dos royalties do petróleo para a educação, bem como 50% do fundo social para a área da educação. O nosso posicionamento, como os colpeiros aqui disse, é permanecer nas ruas, é continuar lutando pela reafirmação e cumprimento do Plano Nacional de Educação nesse momento. Então, nesse momento, o Brasil precisa refletir claramente qual a sua prioridade. E se a educação for prioridade, não só no nível do discurso, mas também no nível da política pública, ela tem que ser uma prioridade no nível do recurso e a gente não pode aceitar que nenhum pacote econômico inviabilize o Plano Nacional de Educação e o direito à educação.